Amanda, é muito cedo, né, pra gente fazer uma reflexão. Nós estamos saindo agora de uma campanha de deputados. Graças a Deus, nós atingimos o objetivo. Agora, é claro, estou no partido, que é o PTS. O partido vai querer ter seus nomes. Nós temos o nosso quadro, ótimos nomes. Vamos buscar outros. Mas a gente não pode, num momento desse, jamais ficar aqui mesmo. Porque é sonho de toda pessoa ser prefeita da sua cidade. E não seria diferente com a gente. É claro que tem que ser um momento. Pode vir daqui dois anos, pode. Pode vir daqui dez, depois que eu cumprir. Uma espera, às vezes, até federal, pode vir. Um dia, é claro que eu vou colocar um nome na disputa da prefeitura. Se Deus quiser, e eu tiver capacidade mesmo, né, de físico, de buscar. Porque não é fácil. Ser prefeito de uma cidade é muito difícil. É complicado. Tem uns desafios. Mas é sonho de qualquer cidadão de Minapolita. Ser prefeito de uma cidade. É algo magnífico. Agora, tem as suas complicações e tem o momento certo. Pode vir daqui dois anos, pode. Vai depender de situações, de quantidades, de nomes que estiverem pelo pleito. Mas pode vir daqui dez, pode vir daqui oito, pode vir daqui seis. É um momento mexique. Mas hoje, o que a gente tem que fazer é fazer um bom papel como deputado estadual. Tentar ver o que vai acontecer daqui dois anos. Tentar ver o que vai acontecer daqui quatro. Mas tentar crescer. Deputado, agora a sua posição na Assembleia vai ser o quê? Oposição ou situação? Muito bacana, Geraldo. Essa semana inteirinha nós discutimos sobre isso. Que, na verdade, nós éramos da base do governador Anastasia e depois da base da UF25. Inclusive, estive na campanha do Pimenta e na campanha do Aécio. Amos perderam. Pimenta em Minas Gerais e o Aécio a nível federal, a nível Brasil. Inclusive, uma campanha muito pesada. Uma cirrada, com 50 milhões de votos para cada um. A Dilma ganhando com a diferença pequena. Mostrando que, realmente, o Brasil, o pessoal acordou com a política. Com a campanha que nós vimos, com os pratos de deudão. Vimos debates com o deputado. Acho que isso foi legal. Isso foi ganho. É claro que, nos debates, houveram algumas situações. Mas, claro, são desconstruções entre os candidatos. Não só o UF25, ambos fizeram desconstruções. O que eu não concordo. Acho que eu queria mostrar mais as propostas de desconstruir menos. Mas, aí, são quesitos que os marqueteiros já estavam vivendo. Hoje, nós estamos numa situação diferente. Porque ganhou a presidente Dilma na sua reeleição. Ganhou o Pimentel, a base do governo. Na Assembleia, nós estamos tentando montar uma chapa. Que ela vai, ela vai chamar, inclusive, uma chapa independente. O que seria uma chapa independente? São partidos que se unem. São 16 no mínimo. Nós estamos tentando buscar 18. Não é fácil. Porque existe a situação que é muito forte. E a oposição que é muito forte. Nesse caso, é verdeiro. A situação que passa a CPT e a oposição passa a ser o PSDB. Então, e com isso, nós estamos tentando fazer uns intermediários, partidos intermediários, unirmos para que nós possamos fazer no mínimo 16 e uma bancada independente. Essa bancada vai discutir projetos por projetos. Mas vai também buscar as rendas para colocar na região. Vai buscar crescer na região. O que me fala do Pimentel é que ele é uma ótima pessoa, transparente. Eu acredito que vai fazer o trabalho novo para Minas Gerais. E é isso que nós temos que ser. Porque jamais eu viria aqui para falar mal, porque não veio que nem começou ainda. E eu torço a que realmente seja o melhor do Pimentel Gerais. Porque aí vai ganhar toda a região, vai ganhar toda a Minas Gerais. E agora, inclusive, com a Presidente Dilma, que eu acho que está no momento dela realmente mostrar que é mineira e trazendo o circuito para Minas Gerais. E se possível muito para a região centro-oeste, nós vamos brincar. Deputado, tem informação, não sei, não oficial, obviamente, é que o senhor já teria sido chamado pelo governador Pimentel para conversar. Confirma isso? Na verdade, o Pimentel vai conversar com o partido, com o PPS. Nós ainda não sentamos. Ele está sentando com todos os partidos. Óbvio que nós vamos estar sentando pelo governador. Em momento nenhum nós estamos lá para fazer a posição com a posição e não é esse papel nenhum também. Eu quero trazer a ajuda para que Minas Gerais presa. Eu acredito que a possibilidade maior hoje é que nós passamos ou tentamos fazer esse bloco intermediário. Para que realmente a gente consiga ajudar o governo quando a ação for boa, mas também discutir quando nós entendemos que a ação ou que o projeto de lei não está tão bom. Acho que esse é o papel fundamental também do legislador. É ter a independência. Independência de votar naquilo que se deve ser bom, mas também discutir aquilo ou tentar melhorar aquilo que você acha que não é bom. Acho que se nós chegarmos a isso, em bloco 16, nós vamos fazer o papel realmente do que é o legislador. E tem independência, inclusive, a nível de governo. Trazer esses recursos quando tiver que trazer, mas brigar também quando entender que o projeto não é bom. Acho que esse é o caminho que nós vamos buscar. É claro que não é fácil montar esse bloco. É difícil porque são partidos menores, às vezes são mais fragmentados. Mas nós vamos tentar montar isso. Se nós dermos conta, pela primeira vez a Assembleia vai ter um bloco independente que vai trabalhar pelo melhor para Minas Gerais. Nós estaremos juntos dele. É assim que tem essa polêmica.